Uma vez Alô galera, estamos aqui hoje no Vila A.E. Music Diário de Inflama, São Paulo, uma das casas noturnas mais badaladas e agitadas de toda a nossa região Hoje serão 10 apresentações, mas a mais esperada é essa daqui, tá vendo? Jota Guilherme que vem com um mega CD ao vivo pra você que gosta de uma boa música sertaneja Parabenizar vocês pelo grande sucesso Hoje recebendo aqui a Hora Inflama, vocês que viajam por todo o Brasil Mas quero que vocês falem, pra nossa região toda, são 202 cidades, esse novo trabalho Jota Guilherme Esse novo trabalho de Jota Guilherme vem com a gravação do DVD do ano passado A gente tá lançando agora, o DVD vai tá quentinho na mão, esse daqui é só o CD, vou te mandar o DVD E vai vir quentinho com participação de Gustavo Mioto, Fidu Mijeka, do nosso parceiro Tel São de composições nossas, tudo inédito, só tem uma regravação, só uma regravação e muita novidade pra todo o Brasilzão Bom demais, Vaguinho, prazer imenso participar dessa festa aqui no Vila A Junto com você, com tanta gente boa, Tel Guerreiro vai tá participando também, quebrando tudo hoje aí Que a festa vai até as 8 da manhã Vocês são mais que figura carimbada aqui, mas vamos começar falando de 2018 O que Gustavo Daniel preparou esse ano de 2018, que eu sei que toda dupla, grande dupla sertaneja, começa em janeiro, mas vai até em dezembro com aquele trabalho É isso aí, a gente tá chegando com coisa nova, a gente que tá com pela em Goiânia também, trabalhando Vamos trazer bastante música bacana agora pra moçada Eu sou o Irlão Santana, eu sou dentista, eu sou especialista em implante na nossa cidade Referência, prata da casa, graças a Deus, nascida em Auriflama E graças a Deus nós somos referências hoje na área de implanta odontia na nossa cidade Não só na cidade, mas na região Inclusive nessa área, eu tive a felicidade de tratar a Maria Maraíza Fiz lenços de contato nelas, são minhas pacientes E também o Luciano de Castro, que tá arrebentando lá nos Estados Unidos, lá no Texas É o artista da Arena de Rodeio Tá bagaçando lá, são também pacientes nossos aqui Graças a Deus a gente tá com uma vasta quantidade de pacientes E fazendo parcerias cada vez mais, não só com Vila A, mas com toda a rede nossa da região aqui Estamos presentes na Vila A há muito tempo Parceiros há bastante tempo também, em todos os eventos Para um pouquinho dessa empresa maravilhosa, que atende Auriflama em toda a região Isso, nós estamos com três lojas, da cidade de Auriflama, Jares e Pereira Barreto E mais representantes espalhados pelo Brasil inteiro Traz uma seleção de artistas desse peso, tem que ter uma vasta experiência e credibilidade no mercado Isso, isso mesmo Estamos aí, a casa tá bem conceituada Só estamos trazendo um show bom, sabe? Estamos tentando melhorar cada dia mais Como que nasceu a ideia de fazer uma casa tão boa E principalmente hoje nessa violada, Júlio, trazer tantas duplas maravilhosas Não só aqui da região, mas do Brasil Então, Vaguinho, foi... É o seguinte, a gente pegou a casa, né? Era ópera-clube antigamente, é uma casa que já vem com a tradição de muitos anos É uma casa já de 20 anos na cidade E pegamos a casa, ópera-clube, aí mudamos, passamos com o Vila A E começamos um projeto diferente, com show, trazendo show de nome E como que é feita a logística de vocês, divulgação, pra chamar a galera? Porque hoje eu tô vendo aqui na casa de vocês, não é só de flama, a região toda está aqui hoje Exatamente, a região toda Então, a divulgação é feita principalmente via internet, Facebook, Instagram E também o boca a boca, né? Aqui na nossa região, a gente não tem uma casa noturna, a gente não tem uma balada Que tem tanta repercussão quanto aqui Então, acaba sendo o mais atrativo da nossa região Aí acaba trazendo todo mundo, né? É uma vez